Olha, ontem na Câmara de Vereadores de Balneário e Camboriú tivemos audiência pública para discutir o estudo do impacto de vizinhança de um empreendimento na Vila Real e também de um L-Centro no bairro Ariribá, aqui em Balneário e Camboriú. Vamos conversar com o secretário de Planejamento e Obras de Balneário e Camboriú, Edson Kratz. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Elias, e a todos que nos ouvem nesse momento. Decisões tiradas desta audiência pública ontem, secretário. São dois momentos diferentes. Então, na audiência pública de ontem nós tivemos a parte final da análise do estudo do impacto de vizinhança do posto de gasolina, na gastronômica, e na parte final da audiência pública entrou a apresentação do projeto considerado especial, e assim já passou e foi deliberado positivamente pelo Conselho da Cidade, do L-Centro, que pretende se construir nas morrarias do bairro Ariribá. E a população lá esteve, houve um debate, a população se manifestou, os empreendedores se manifestavam. Foi um dia muito saudável para a história do Balneário e Camboriú, para a construção dessa cidade que todos nós queremos. É bom lembrar que o evento de ontem, com relação ao projeto especial, não era deliberativo, ele era meramente consultivo, porque agora, na sequência, a Câmara de Diretores, num próximo passo desse rito de fórum, de debates e de consultas, a Câmara de Diretores precisa fazer uma lei, vai lá fazer uma lei, autorizando a Secretaria de Planejamento a analisar e aprovar um projeto de vídeo especial. Perfeito. A questão do posto foi mais simples, como é que foi? O posto de gasolina, na via gastronômica, na rua, Dom Afonso? Isto, o posto de gasolina fica na gastronômica, ele foi já deliberado, a audiência ontem aprovou o estudo de impacto de vizinhança, e depois, na etapa final da audiência de ontem, nós fomos para o debate, então, do L-Centro. Foi muito construtivo, sabe? Bastantes vereadores presentes, comunidade, e se colocou o debate. E é bom que todos saibam que um projeto especial, ele tem seis ritos sequenciais, né? Conselho da Cidade, ele vai para a audiência pública, vai para a Câmara de Diretores, volta para o planejamento, é feita a exigência do estudo de impacto de vizinhança, esse estudo de impacto de vizinhança passa novamente pelo Conselho da Cidade e pela audiência pública, para lá no final, no sexto ato consecutivo, a Câmara de Diretores, então, fazer uma lei considerando aprovado um projeto especial. Perfeito. Então, até estamos acompanhando algumas fotos desse L-Centro. Na realidade, quando a gente fala em L-Centro, é diferentemente do que nós temos, por exemplo, lá na Barra Sul, em que existe um local em que os helicópteros pousam e levantam o voo. Ali seria uma estrutura bem mais ampliada, né, secretário? Sim, L-Centro tem toda uma característica, né? Existem alguns pelo Brasil afora, o Brasil hoje já é o país do mundo, o primeiro e o segundo país do mundo com o maior número de aeronaves, Santa Catarina é o quinto estado do Brasil, e o L-Centro tem uma outra vocação, ele não é um L-Ponto, ele é um local em que várias naves, aeronaves vão pousar, ali vai ter uma universidade de capacitação de pilotos, ali vai ter uma série de outros equipamentos que vão acompanhar esse novo equipamento que nós consideramos importante para a cidade. Penso que a cidade vai ganhar com isso, vai atrair ainda mais investidores que terão mais conforto e mais segurança para poderem vir até a cidade de Bonar e Camboriú, porém, nós também temos que entender os sentimentos e as razões de questionamento por parte da população, principalmente a população do Ariribá. É, o que a gente ouvia ontem, por exemplo, é como a gente dizia, nossa, será que daí vamos, como é que vai ser o nosso dia a dia, barulheiro infernal que vai ser durante o dia a dia, mas também pela foto que a gente está vendo aqui, ele tem uma localização diferenciada, né? Não é ali no grosso do bairro mesmo, né? Não é para a próxima avenida Tucanos, para dar um exemplo mais claro aqui, né? Não, ele fica bem no alço do morro, ele fica na cota 106, por isso mesmo é que ele é evidentemente já de cara um projeto especial, porque ele está numa zona de preservação. Então, eles vão ter toda uma tratativa junto à Fátima para aprovar esse empreendimento. Então, quando o Conselho da Cidade diz nada a se opor e entende que é importante para a cidade e ontem também, mas o fato mais importante a ser colocado e a ser debatido é a aprovação dos órgãos ambientais. Isso é de responsabilidade exclusiva do empreendedor. Perfeito. Então, é só para a gente resumir aqui, né? Feita essa audiência pública, agora começa uma outra etapa da tramitação desse projeto especial. Sim, sim. Com a audiência pública de ontem, gravada, a ata vai ser formatada na tarde de hoje, nós solicitaremos, então, à Câmara de Diretores que ela faça um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a analisar um projeto de dispeção, no caso esse do L100. E aí começa todo o trânsito normal, como qualquer outro projeto. Estudos de impacto de aliança, aprovação dos órgãos ambientais, que nesse caso, principalmente, a Fátima, a ANAC e todos os outros órgãos envolvidos. Perfeito. Até aproveitar aqui, já que nós tivemos, nesse ano, né? A aprovação de uma outra proposta também, que passou por audiência pública, que é a construção da Roda Gigante no Pontal Norte, né? Em que etapa está esse projeto? Essa, a Câmara de Diretores já fez a lei autorizando o planejamento a analisar esse projeto como especial. Esse já está numa etapa à frente do L100, né? Então, agora está tudo nas mãos dos empreendedores que estão buscando todos os licenciamentos, lá, pilais, todas as condicionantes ambientais para poder implantar esse tão importante equipamento voltado ao turismo e às pessoas de Maná Camarulia e todos aqueles que nós vivem. Outro... O pessoal perguntou, eu até tive acesso a algumas imagens, né? Algumas projeções, vamos dizer assim. Mas ali na... Secretário, ali na entrada da Estrada Geral do Barranco, naquele bachio que tem ali, tem alguma coisa já solicitada junto à Prefeitura para a construção de um grande empreendimento? Olha, ali tem um empreendimento, Elias, a todos que nos ouvem, aprovado pelo Conselho da Cidade. Quando a gente diz aprovado pelo Conselho da Cidade, é aquilo que eu te falei. O Conselho da Cidade, ele era dizendo que é um equipamento importante para a cidade, mas isso não significa que ele está aprovado. Isso foi feito, se eu não me engano, no ano de 2014 ou 2015, e aí foi feito um projeto de lei, na época, datado de 2016, que ainda continuou na Câmara dos Vereadores, pelo que me parece, que autorizaria o planejamento a analisar aquele projeto de item especial. Então ele já passou por dois, duas, já teve audiência pública, passou pelo Conselho da Cidade e agora está aguardando uma lei especial, autorizativa do Legislativo para o Executivo. Perfeito. Olha, acho que explicações foram todas dadas a respeito dessas questões que foram levantadas, né? Agora, secretário, vamos aproveitar a chance do senhor, aproveitar a bondade do senhor, para perguntar aí o binário da região sul, para o prolongamento da 4ª Avenida. Está indo a todo vapor? Sim, o binário sul está andando, muito bem. Creio que nós estamos praticamente ajustados com o cronograma. No dia de hoje, nós estamos fazendo a linha de drenagem macro, atravessando a 3100, tanto é que a 3100 está com o trânsito desviado no dia de hoje. Amanhã a gente recompõe o pavimento. Por quê? Toda essa linha de drenagem, desse avanço do binário, ele acaba indo para uma outra galeria já existente na Marginal Leste. Então, todo esse trabalho está sendo feito, já há boas partes de calçadas também já executadas, pavimento, reforço de leito, do subleito, do leito. A obra está caminhando bem, sabe? Hoje de manhã, eu recebi uma série de relatórios a respeito da obra e estamos bastante felizes e bastante contentes com o seu andamento. Muito bem, esteve conosco, falando conosco no programa, o secretário de Planejamento e Obras de Bauner e Camuri, Edson Kratz. Secretário, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e uma boa tarde de trabalho para toda a equipe. Obrigado a vocês pela oportunidade e um forte abraço à comunidade de Balnejamento e Camuri.